Nossos filhos estão pequenos, que demandam de cuidados, é o que a gente quer, é a dor, né? Exatamente. Mas é o contrário, não tem jeito, você só pode aposentar depois, se é tão grande, você nem viu isso crescer. Não, eu não vi isso crescer, eu vi isso crescer. É verdade. Aí agora eu acho que esse dilema lá em casa, e se torna um dilema, porque eu já passei, já poderia ter aposentado há 5 anos, eu não trabalho há 5 anos também, por quê? Eu não tenho 5 meses agora, então, e meu marido já está preocupado, o que é que eu vou falar assim? Olha, fala com ele para escolher isso. Ele não precisa de vender muito seguro, não, se ele vender 4, 5 segurinhos por mês, ele vai aumentar a renda dele? E ter uma ocupação. E vai ter uma ocupação boa, entendeu? É gratificante, o cara ligar para você, Ih, rapaz, roubaram o meu carro, você vai lá, dá tudo esses tempos ali, e você... Não, é assim, é gostoso que as pessoas fazem isso, entende? É, e meu marido não gosta dessas coisas, eu vejo que a gente vê que a gente vai lá, a gente vai tirar uma paixão de carro, porque a gente vai ver que a gente vai lá. Aí o pessoal, os clientes não sabem que ele está viajando, aí fica, ele já tem, é muito possível. Aham. Aham, olha, é muito bom para se trabalhar com seguro, muito gostoso, entendeu? Olha, os meus clientes são meus amigos, eles, entendeu? Você vê que vocês te amam, eles gostam de você, porque... Não, você vai vir aqui em casa amanhã, você vai almoçar comigo, não, você pode, você vai vir almoçar comigo, aí você tem que ir lá e almoçar com ele, traz o checão dele ainda. É, não, mas... Traem uma comissão ainda, olha que maravilha. É, mas é bacana, é muito bom, é lógico, é muito gostoso, eu gosto muito disso. Exatamente. 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 A pessoa fica satisfeita porque foi lá, né, e eles também são satisfeitos porque tem retorno. Exatamente. E aí, porque o que que acontece? O seguro no banco é mais barato do que o seguro com o corretor. Por quê? Porque o corretor, ele é um profissional, ele vai, então tem aqueles clientes que eles preferem fazer no banco para pagar mais barato, mas tem os outros que preferem fazer com o corretor, sabe que estão pagando mais barato, mas ele quer um corretor porque quando ele precisar, o corretor resolve tudo. Então, esse é o meu mercado, esse aí, eu não trabalho os outros, eu deixo papelado, porque ele tá dando nada, tem mercado pra todo mundo, né, cê tá entendendo? Então, o que que ele faz? Ele vai começar fazendo dos amigos e coisa e tal, dos parentes ali, daí o povo não tá indicando o outro, daqui a pouco ele tá dando nada, e eu fiz, eu já tenho uns 10 anos que eu já venho fazendo a seleção dos clientes, entendeu? Porque o que que adianta? Adianta eu fazer 1.000 seguros, trabalhar igual a 1.000 que eu esperado, não ganhar nada, acho que vai ser a 1.000, a 1.000. Ah, não. Eu faço seguro de 50, 100, 100... Ah, você viu, você viu o molho, depois você dá pra ganhar, você dá uma olhada. Então o que acontece, eu tenho 100, 7 poucos clientes, abrindo todos eles na palma da mão, porque se eu tivesse mil, eu poderia botar 3, 4 contas, nada que eu não ia dar conta, não posso falar, não vou dar conta, entendeu? E ganho bem, e ganho bem, porque os poucos que eu tenho me pagam por mil coisas que eu tivesse para ganhar todos. Então é assim que funciona a coisa, ele não precisa de se matar fazendo isso, ele já tem a aposentadoria dele, ele vai fazer mais como uma coisinha para ele não ficar à toa, porque ficar à toa de tudo, Deus me livre, a pessoa doer. E outra coisa, o pão de casa, quando ele é o que, de noite, tem que ter bebido. Isso que eu ia falar agora, o cara fica a toa em casa, daí a pouquinho ele está bebendo de dia, dia de semana também, primeiro ele bebe só fim de semana, daí a pouco ele começa a beber dia de semana também, de noite, daí a pouco ele começa a beber de manhã para almoçar e de noite para jantar. E aí pronto, aí ele agarra na bebida, entendeu? É porque tem travado, porque não faz nada, só fica bebendo gás bebendo Não, o que faz é o nosso É o meu grupo que você conhece a hora que a gente tem que trabalhar Eu não sei, como foi, quem trabalhou Não é? Não é? Porque na sequência eu vou te falar, eu já passei o seu foro Eu não estava com o meu marido Chega um tempo que o outro é a lei de Paula Silva É, exatamente Tudo tem um limite